Foi resgatado o corpo do jovem que morreu afogado na cidade de Medina. O afogamento foi registrado durante uma pescaria. O resgate foi feito pelo corpo de bombeiros. O Fantônio Peixe está de volta aqui. Fantônio, você contava ontem que o jovem estava numa pescaria. Eu falei que o Fantônio está de volta, ele está chegando agora, né? O Fantônio contou ontem esse caso aqui, Fantônio? Diz que ele estava numa pescaria e um barranco desceu e o jovem caiu na água. Você contava sobre isso. O corpo foi encontrado então, né, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, essa foi uma versão inicial que surgiu a respeito desse assunto. Mas o corpo de bombeiros ontem emitiu um relatório a respeito dessa ocorrência. Em verdade, o Jean Gomes de Oliveira, de 19 anos, ele pescava juntamente com outros dois colegas quando eles resolveram fazer o uso do rio. Na verdade, é lá o córrego, córrego São Pedro, numa fazenda na zona rural de Medina. Quando o Jean, ele resolveu se afastar um pouco mais dos colegas dentro do córrego, que estava com o volume aumentado, isso em função da chuva. E aí, o que aconteceu? Começou a se afogar. Um dos amigos tentou salvá-lo, mas não conseguiu, porque ele sentiu medo de também morrer afogado. E, infelizmente, o Jean foi levado pela correnteza até um ponto onde a profundidade da água é de aproximadamente 3 metros. Militares do corpo de bombeiros de Araçuaí deslocaram até a cidade de Medina e, com o uso de equipamentos especiais, fizeram resgate do corpo desse jovem. Então, Nicomédi, o comando do corpo de bombeiros, recomenda, não impede, não há uma recomendação para impedir as pessoas de aproveitar o momento, o calor, para tomar um banho, para fazer uma pescaria, para se divertir. Mas que as pessoas o façam com segurança. E até mesmo, em caso de afogamento, há necessidade de que as pessoas tenham técnica, tenham conhecimento para poder fazer o resgate. Do contrário, podem perder a vida. Então, essa primeira versão da questão do deslizamento do barranco não foi confirmada. O que aconteceu foi justamente isso. Os jovens estavam no córrego e foram fazer uso, tomaram banho, ou como o pessoal fala aqui na região, foram se banhar. E, infelizmente, acabou acontecendo esse acidente. Esse jovem morreu afogado. O corpo foi resgatado ontem por militares do corpo de bombeiros. Compareceu, inclusive, ao local o delegado Tiago Carvalho, da cidade de Medina, juntamente com a equipe de investigadores, a perícia, para investigar os detalhes desse caso, né, Comédios? É tristeza para a família. Ainda mais agora, nesse período que os rios estão com muita água, né, muito perigoso.